E ae pessoal aqui é a Paloma, estou jogando Guilty Gear Strive, uma FT5 com Zang F bolado, valeu Tony por jogar comigo, pessoal segue ele na roxinha Zang F underline bolado, deixe seu like e se inscrevam, e é isso ai, bora pro vídeo. Pessoal, eu sou a player 1, nossa, Zang F bolado, você vai ver, eu não consegui atacar, toma meu golpe também, nossa, socorro, o Bruster não, vai pra lá. Putz meu, oh meu, deu bem um casculo na minha cabeça, agora você vai ver, vou ficar assim não, vou ficar assim, eita. Toma, é a morrada, fica pra lá. O Bruster, o Bruster, o Bruster, o Bruster tá bem moradão. Toma meu Bruster! Eita, mal começou, ele deu o peito. A praia Eita Puxa vida Buster não Meu Tava muito bom pra seguridade Bora lá Eita Não vi Buster nada Olha Bom bolado Tá jogando bem Viu Precisa ganhar né Também Só você quer ganhar Puxa vida Especial Não Também que eu sobrevivi No AD Nem me deixou Dar um agarrão Segura aí no especial Morre Puxa vida Buster nada Vem pra cá Pra você ver Tô reparando Que o Zangão bolado Tá bom No cara quente Vem Com tudo Deslizando Pra me agarrar Puxa vida Puxa vida Tô tentando Puni-lo Toma Puxa vida Yes Yes Missão cumprida Toma a porrada Quer começar toda vez Deixa eu ver Que isso Ah, seu esperto Que porrada Quer dar especial Ah, eu tomei Tô Meu, esperando Eu dar um pulinho pra dar especial Matador Tá Tá, vou ganhar aí, vai Cá também Cê tá bem treinado, viu Voladão, agora cê vai vir Como que eu saio daqui Eu não tenho Ataca Esse cara Quem sou dele Morre logo Bem treinado Esse cara E eu achando Que eu tava jogando bem Ai, morre logo Ai, difícil Eita Saiu do meu agarrão Aqui do meu Buster Nossa, eu espero Deixa eu atacar também Socorro, vai pra lá Gente Complicado E não me deixou fazer Foi nada Vem não Ainda há esperança Torçam por mim Pessoal Eita Que deu a minha agarradada Eita Não é que deu o Buster Ninguém Tentando tomar cuidado Gente Agora cê vai ver Morre logo Ah Ele pode virar Gente Toma Morre Tome Slash Na sua cara Eita Pra eu Já vira Como que eu saio com o Numa É uma vez de atacar, né Ah Que surra, viu Boladão Cê vai ver Eita 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 Puxa Puxa Vida Fico aqui no canto Só apanhando Vá Cê vai ver Eita Ah Ia ser jogada bonita Ia Eita Ai, gente Segura aí meu especial Toma tudo Não empatei demais Toma Yes Missão cumprida Não sufoco Mas foi Eita 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 Vou precisar desse canto E Eu não consigo Não 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 dá até pra outra tela Ah Zangão bolado Eita Já eu venci agora Foi difícil Tava impossível Na verdade Agora cê vai Eita Ganhar 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 Bastardão Mas que surra Chega, né Quintos mil Eu só me deixo nesse canto pra apanhar, né Ah Eita Abreula Slash Ganha aí, né Preciso treinar mais Eita Olha O cara Quem Sua inimigo Eu preciso treinar esse golpe, gente Muito complicado de fazer Mas eu vou conseguir Puxa vida Olha Andando rasteiro e tudo Uma metralhadora na sua cara Eita Basta Gente Socorro Dá o Slash logo, senão Eu vou Eita Eita Ó Pra lá Gente Baster Não Olha o meu sangue Vem querer me agarrar De nada Nada Ai Que bom Fica pra lá Eita Não fiz Foi nada Você vai Toma Socorro Desse jeito eu vou morrer O meu cauter Vai Todo o meu poder Você só na defesa, né Seu esperto Agora você vai ver Gente Para com isso Socorro Pessoal Torçam por mim Esse final ali Você vai ver Puxa vida Olha Vá pra lá Socorro O meu Brush Mas no lado Já tem nada Eu empurro ele pra lá Mas não tem jeito Meu De novo Slash Slash Rock Agora Que coisa Olha Mas tá demais Esse bolado Ah Cara O que que você fez Ficou treinando o dia todo Só pode Ganha aí, né Fazer o que Well done Well done Well done Nada E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas Valeu por acompanhar o vídeo até aqui E que realmente eu preciso treinar bastante E é isso aí Tchau